Galera, ontem voltou a oitava temporada de The Flash lá na CW com o episódio 6, voltando a época da primeira temporada e estragando tudo a linha do tempo. Tivemos finalmente a volta de Edtown, a primeira aparição dele e no vídeo de hoje nós vamos analisar esse episódio, vou passar pra vocês alguns easter eggs aí que a gente viu e também algumas teorias do que a gente pode ter no futuro agora, porque esse episódio abriu a trama dessa segunda parte da temporada e já mostra que a linha do tempo está estragada novamente. The Flash não ficou muito tempo com a linha do tempo ali certinha né, depois do Armagedon, não, já estragou tudo e é disso que a gente gosta né, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá Rio Maníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala, a gente estava aí há mais ou menos 3 meses sem The Flash desde o fim do crossover Armagedon que acabou acho que no dia 14 de dezembro né, do ano passado, mesmo dia que estreou o No Way Home, eu lembro, foi uma loucura, enfim. A gente lembra que o gancho que o último episódio tinha deixado depois do Barry desfazer o Armagedon, era os filhos dele aparecendo no ano de 2014 numa foto ali, na época da primeira temporada, então já deixou claro ali que o Bart e a Nora iriam voltar lá pro primeiro ano da série. E aí esse novo episódio já começa dessa parte aqui ó, ele retoma desde a renovação de votos da Iris e do Barry, aí depois mostra uma conversa inédita que eles tiveram né, a gente nunca tinha visto e tal. E eles dizendo ali que pô, a gente tem um futuro muito legal pela frente, e aí a Nora até fala, não ali é o tempo tá intacto, não teve nenhuma mudança até então, eles estavam de boa né. Aí eles iam voltar lá pro futuro e tal, aí quando eles chegam lá em 2049, aparentemente as coisas estão normais né, inclusive o Barry e eles estão morando no mesmo apartamento 30 anos depois mano. Eu lembro que o Barry falou que ele alugou esse apartamento, será que ele paga 30 anos de alugão e não comprou um apartamento próprio? Ou será que ele finalmente comprou em algum momento? Não sabemos, mas enfim, eles olham ali e falam, bom, tá tudo normal né, não tá o El Bart Town aqui com a nossa mãe, tá de boa. Aí olhando aqui a gente vê o Elmo em homenagem ao Jay Garrick, porque nesse futuro o Godspeed tinha matado o Jay Garrick, por isso que ele virou o principal rival do Bart, Porque o Jay tinha sido o mentor do Bart, vocês lembram né? E aí, depois disso um pouquinho, passa uma onda temporal, e aí apaga o capacete do Jay, então quer dizer que o Jay não tinha morrido certo? E poucos minutos depois aparece o Jay aqui pela porta, e ele tava vivo lá no futuro, só que um detalhe, beleza, o Jay tá lá em 2049, o Godspeed não matou ele. Pô mano, passaram 30 anos desde 2049, e o Jay não envelheceu nada mano, o cabelo dele tá preto ainda véi, ele já era velho em 2020. Olha lá, imagina 2049, acho que aqui ó, tudo bem, vai, vamos supor que o Jay tem aí uns 55 anos, né, vamos ser generoso com ele. Passaram-se 30 anos, era pra ele tá com uns 80, podia ter feito ele um pouquinho mais velhinho né? Tá cabelo preto ainda, ah, mas tem a desculpa que os velocistas demoram mais pra envelhecer, pode ser também, é a força de aceleração daquela conservada. Aí eles falam, pô, o Jay tá vivo, então destruímos a linha do tempo véi, deu ruim. Aí eles vão lá no Museu do Flash pra ver, e realmente eles percebem que a linha do tempo tá em fluxo, tá mudando, tá mudando. Aí eles começam a investigar as notícias, inclusive aqui a gente tem até uma menção ao Booster Gold, né, o Gladiador Dourado. Que nos quadrinhos da DC também é um personagem que viaja no tempo, tem uma história muito da hora que ele viaja no tempo com o Batman, que eu lembro. E ele vai tá em Legends of Tomorrow, então já é meio que uma introdução do personagem, né, ele estragando a linha do tempo aí. Ou aqui ele não tá estragando, né, mas fez alguma coisa. Aí aqui a gente vê as menções, ó. Ó, o Booster Gold, ele visitou a Casa Branca, tá ligado? Aí a gente tem, ó, Officers Killed After Zoom Attack, CCPD. E aí, Chief de Polícia, Joe West, aí eles percebem aqui que o que tá errado é o Joe West, chefe de polícia nessa época. Porque, ó, 3 de maio de 2016. A gente tinha visto isso aqui, né, já é uma introdução porque o Zoom vai voltar, tá ligado? Vocês já viram lá no... na foto que vazou do set de gravações, né? Não era pra ele ter virado chefe de polícia na época. Então isso foi meio que uma reação em cadeia, que fez com que o Jay nunca tivesse conhecido a Joan Williams, e eles não se casaram e tá aí, ele vai ter que consertar isso, porque cagamania do tempo. E, mano, eu tô cansado dessas mudanças ali do tempo, afetar a vida do Joe, tá ligado? Já mataram o Joe no Armageddon, agora o Joe leva um tiro. Que merda é essa, gente? Pode parar com isso aí, hein? Deixa o Joe em paz, mano. Senão eu vou afetar a linha do tempo dessa merda aí, vocês vão ver. Aí, beleza, ó, eles voltam lá. Aí a gente vê, ó, o Joe com o mesmo visual da primeira temporada, querendo ali conhecer a Cecil, né? Isso aqui era quando o Barry tava em coma. Eles voltaram ali pra dezembro, né, o finalzinho de 2013, quando o Barry tinha acabado de ser atingido pelo raio. Ele tava no hospital ainda, na cena que o Bart vai visitar ele, né? Aí eles olham o Joe e eles falam, bom, a gente não pode interagir com o Joe, isso não vai dar ruim, né? A gente pode não nascer. Olha lá, de volta pro futuro. E eles encontram o Ed Town, olha só. Aí, ai, ai. Da hora, viu, Ed, depois de todo esse tempo. Se bem que a gente tá vendo ele antes, né, da série. Ai, Ed, era só você ter ido embora, mano. Mas vocês sabem que o Ed não ia aparecer só nesse episódio, né? Ele tá confirmado aí nos três últimos episódios da temporada também. E o Eric Wallace já falou que ele vai voltar de um jeito diferente. Isso aqui é só pra o pessoal relembrar quem ele é, tá ligado? Eles falam ali que eles são substitutos do Barry, né? Já que o Barry entrou em coma. E aí começam a traçar os planos ali. E aqui o Bart conhece uma personagem que é importante até nos quadrinhos de The Flash, que é Avery Ho, né? Nos quadrinhos, ela é atingida na tempestade da força de aceleração que tem em Central City e se torna a Flash da China depois. Então, tipo, ela apareceu nesse presente aqui. Trabalhando, inclusive, no Flash Track Labs, né? Que é o laboratório que a mina da Wan trabalha nos quadrinhos do Flash também. E a mina da Wan também é uma velocista. E a gente já viu sendo introduzidas referências a ela na série na temporada passada. Então pode ser que essa personagem que aparece aqui estudando física ainda lá em 2013 pode ter sido atingida pela tempestade da força de aceleração que rolou na sétima temporada e aí se tornar do velocista também aparecer no momento presente. E aí o Bart se lembre dela e tudo mais. Então, é uma introdução dessa personagem também que é bem legal pra série, tá ligado? E aí ela ajudou eles ali no final a desfazer o paradoxo, né? Porque eles foram só dando ruim, ó. Aí o Bart salva o Joe aqui de ser atingido pelo tiro. Essa cena foi legal. Porque, tipo, a bala tava indo em direção ao Joe e eles discutindo o que a gente vai fazer. Aí o Bart vai lá e essa série me lembrou o Mercúrio dos X-Men lá quando ele vai desviando as balas também. Lembrou o próprio Barry, né? Olha lá, ele dá um beijinho no Joe. Muito bom, mano. Muito bom isso. Genial, velho. Genial demais. Aí a bala não atinge ele e tal. Só que aí a gente vê que aquela gangue que apareceu no primeiro episódio da 8ª temporada que o Barry venceu facinho a The Royal Flash Gang acabou sendo criada mais cedo antes do Barry virar a flash porque a telepata descobriu que existiam metalmanos. Ela foi lá e fundou a gangue e por causa disso 30 pessoas iam morrer. Você fala, mano, a gente tenta consertar a linha do tempo bagunça ainda mais, né? Bagunça ainda mais. Se lascaram, né? Ou seja, estão mandando muito bem em manter o legado do Flash vivo, né? Aí eles discutindo ali aí fala com o Eddie aí a mulher vai lá pra fundar a gangue esse cara aqui parece o Cisco, né? Ah, esses personagens da gangue aqui sem carisma nenhum, velho. Detestei eles desde que apareceu na primeira temporada ainda bem que o Barry venceu eles facinho. Não gosto desses personagens. Aí aqui o Eddie e o Joe ainda estavam se conhecendo, né? porque o parceiro do Joe tinha acabado de morrer. O Joe gostava muito dele. Aí eles pegam ali o pendrive pra ver o que aconteceu. E essa cena aqui é da hora, mano. Porque eles voltam ali pro laboratório que o Barry foi atingido pelo raio, né? E, mano, o clima tá exatamente o mesmo, sabe? A iluminação, até os enquadramentos, ó. Quando você olha aqui é uma referência bem legal a cena que o Barry foi atingido pelo raio mesmo. O baixo não foi Nossa, legal. Aqui que ele quase morreu, ó. Ele tava chovendo também, né? Do mesmo jeito que tava lá na primeira temporada. Na verdade, isso aí nem é primeira temporada, né? É segunda temporada de Arrow. Aí apareceu ali o salvamento deles e tal. Aí eles descobrem que destruíram a linha do tempo e que 30 pessoas iriam morrer. Aí deu ruim, olha só. Aí o Bart fala Não, eu nunca vou ser que nem o Flash. É, eu só bagunço a linha do tempo. Inocente esse Bart, né? Triste, falou Não, eu só tenho pior as coisas. Mano, o casting dessa série é muito bom porque a Nora parece que ela é uma mistura do Barry da Iris. O Jordan Fisher também é uma mistura do Barry da Iris. E aí a gente vê o Barry em coma. Aí ele, pai, spoiler alert. Seu filho é um idiota. Mano, eu ri nessa cena mas depois fiquei com vontade de chorar. Sabe quando você ri com respeito? Porque mesmo com ele triste ali passando mal ele é engraçado, mano. Muito bom, cara. Muito bom. É um episódio que eu gostei esse, cara. Olha lá, o Barry em coma. Eles fizeram até o cabelinho do Barry igual era lá na primeira temporada. Pô, acorda ele, velho. Dá um jeito. Fica nove meses em coma. O Barry é o único velocista que ficou nove meses em coma. Você vai parar pra pensar nisso? É o único. Por que que ninguém mais fica? Ele, não, meu Deus. Eu sou idiota. Ele é engraçado mesmo chorando, velho. Aí eles decidem ir atrás da Avery, né? Que é a personagem que manja de paradoxo. Ela já deixou bem claro isso quando eles se encontraram lá no café e ela estava estudando. Aí eles conversam com ela que falam que, pô, realmente vem do futuro e tal. Esse aqui realmente é o laboratório da Mina Dawan nos quadrinhos. Eu acho que a Mina Dawan também vai aparecer nessa segunda parte da oitava temporada, hein? Fiquem espertos. Aí, ó. A linha no tempo está mudando. Morreu uma pessoa. Meu Deus do céu. 37. Isso é louco. Aí ela fala ali o que eles têm que fazer pra parar isso. Ah, essa gangue sem carisma nenhum, velho. Todos os atores aí parecem muito ruins. Os personagens também. Aí o Bart usa aquele truque de ficar invisível, né? De ele vibrar as moléculas pra luz passar e vai tentando tirar as pessoas. Mas aí ela descobre. Aí eles têm que improvisar. E, mano, vai ficando muito tenso, velho, essa parte. Porque aí vai chegando perto da bomba. O cara ia matar alguém. Aí o Bart tem um plano ali. Improvisa e tal. Fala pra não matar. Aí consegue convencer eles a ir embora, né? Pegar o dinheiro. Mas aí... descobre que tem um monte de bomba lá. Aí na pressão, assim, faltando poucos segundos, eles armam um plano. Mano, isso aqui é bem da hora, velho. Porque é só eles dois, né? Não tem aquela... Aquele time flash pra criar um plano e auxiliar. Eles ali, mano. O Bart tinha quebrado o braço. Eles tinham 15 segundos. Se bem que eles podiam só usar o flash time, né? 15 segundos no flash time dá uns 3 dias, né? Então tem isso também. Aí a Nora vai lá e joga a bomba bem na hora do ano novo, né? Parece que são fogos mesmo. Cara, isso aqui foi... É legal demais, mano. Pra mim, quais foram os principais pontos desse episódio? Eu vou falar pra vocês. Eu fiquei muito com a impressão que é um episódio assim pra apresentar ao público esses dois personagens, o Bart e a Nora. O que eu senti assistindo o episódio é que eles estão planejando fazer um spin-off de The Flash dos filhos do Barry, tá ligado? Porque é um episódio que coloca os dois ali como protagonistas, viajando no tempo, resolvendo problemas e tal. E os dois funcionam muito bem, né? A Nora fazendo esse papel de irmã mais velha que já tem mais experiência. O Bart ainda aprendendo com os erros e tal. Coloca o Jay Garrick que também é um velocista como mentor deles ali no final, explicando tudo que aconteceu. Porque é bem legal essa parte aqui, ó. Aí eles resolvem o problema e tal. E aqui a gente tem a Iris e o Ed se conhecendo e a Iris de novo com essa roupa. Parece que na época da primeira temporada a Iris só tinha essa roupa. Porque toda vez que eles vão retratar ela no passado ela usa essa roupa também. Mas enfim, Iris e o Ed se conhecendo. Ai, Ed. Se não fosse... Não fosse esse momento você podia não ter morrido, né? Aí o Joe se acreditando com a Cecil também. Tudo mais. Bem legal, ó. Aí eles participam da foto ali que foi a foto que a gente viu lá no futuro. Aí o Bart se despede da Avery. Aí eles vão embora. Aí eu volto pro futuro. Aí essa é a conversa que eles têm com o Jay aqui, ó. É isso aqui que eu queria chegar. Eles falam Não, o Bart, eu só estrago a linha do tempo. Eu nunca vou ser o Flash. Eu não tenho a maturidade. Porque o Bart tem muito fixo na cabeça dele o Flash completo, né? O Flash que o Barry se tornou agora na oitava temporada depois de errar muito. Aí ele fala Eu estrago a linha do tempo. Eu não posso ser o Flash. O Jay dá risada, né? Na mesma hora que o Jay deu risada eu dei também. Porque ele fala Mano, Você tá pronto pra ser o Flash. O requisito principal pra você ser o Flash é a estragaria do tempo. Não tem outro, tá ligado? Aí o Jay conta que já lutou na Segunda Guerra Mundial voltando. Então, ó, Jay, muito bom. Já fez várias coisas e tá falando. Mano, relaxa, velho. E o principal a série tá colocando essa ideia de o Bart querer ser o Flash um dia, né? No momento ele é o impulso mas aí quando ele tá num momento que ele acha que ele errou e que ele não merece estar ele fala Eu nunca vou ser o Flash. Então, ele tá se preparando pra assumir esse legado do Jay e do próprio Barry. A série deixou muito claro isso nesse episódio. Eu não sei se no final da série eles vão querer transformar o Bart estilo Flash principal ou se vão fazer o spin-off só dele e da Nora. E eu acredito que até por isso eles fizeram esse episódio colocando eles meio como protagonistas voltando no tempo e tudo mais. E, mano, olha como esse episódio é diferente lá do episódio 14 da sétima temporada que eles colocaram a Alegra sendo protagonista do episódio, tá ligado? Lembra que na época eu falei, mano, a série é Flash e nesse episódio não tem nada de Flash? Então, esse aqui é o total oposto porque ele não tem o Grant Gust o Barry Allen aparecendo muito como Flash principal mas ele tem The Flash ali vários velocistas voltando no tempo mudando a linha do tempo personagens ligados à própria história do Barry Allen, né? Então, tá vendo como dá pra fazer um episódio focado em outros personagens e não perder a essência da série? Porque esse episódio tem total essência da série. É basicamente o Bart e a Nora que são os filhos do Barry fazendo a mesma coisa que o Barry fazia lá no começo, sabe? Então é um episódio que tem uma premissa muito boa tem um roteiro muito bom também e o principal os atores que fazem o Bart e a Nora mandaram muito bem, velho. Eu realmente quero ver muito mais deles agora e a série tá no caminho muito bom agora que quem é fã de The Flash vai curtir muito. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio também de ver o Bart e a Nora juntos voltando lá pra época da primeira temporada que é nostálgico mas ao mesmo tempo é muito novo, né? A gente viu três épocas diferentes da série nesse episódio, né? Vimos o passado o presente lá no final, né? Que inclusive deixa um gancho pro restante e o futuro 2049 que eu achei muito bem retratado só achei que o Jay poderia estar um pouquinho mais velho porque ele tá com a mesma parede que ele tinha em 2009 lá em Stargirl no presente 2020 e em 2049 o cara não envelhece, mano. Enfim, gostei de ver tudo isso gostei de ver o Museu do Flash enfim, incrível, cara. Eu como fã da série adorei esse episódio e no final aqui a gente tem um gancho dele se preparando ali pra dar um rolê aparentemente tá tudo bem quando tem alguma coisa o Barry devia estrear já quando alguma coisa tá boa na vida dele ele fala meu, vai acontecer alguma coisa aí ele sai e o que acontece? A escova desaparece quem será o vilão que precisa pentear o cabelo que precisava de uma escova? Aí ele foi lá e pegou hein? Olha só mas isso quer dizer que alguma mudança na linha do tempo a gente vê partículas temporais ali que é um princípio que a série estabeleceu lá na sétima temporada com a Steel Force e que tá sendo muito bem usado pra explicar melhor as mudanças na linha do tempo acontecem as ondas temporais e tudo mais então esse princípio de como o The Flash lida com a linha do tempo tá bem estabelecido agora também e agora a gente sabe o porquê que essa escova desapareceu será que tem a ver com as mudanças que o Bart e a Nora fizeram também porque pode ser que eles achem que consertaram o futuro mas só pioraram porque eles foram lá só pra apagar as consequências negativas que teve lá no futuro que foi o Jay não está mais casado com a Joan mas tem uma consequência que é o Jay e o Jay está vivo lá no futuro como assim né se ele morreu eles mudaram a linha do tempo então que vão ter mais consequências negativas sim além do Jay nunca ter conhecido a Joan e isso é o que vai desencadear toda a trama da temporada agora tá ligado os vilões voltando e tudo mais e aí a gente vai ter o Ed como vilão também então eu estou muito ansioso pra ver tudo isso comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio da gente ver de novo isso né viagem no tempo velocistas e tudo mais só que agora com os filhos do Barry herdando o legado do pai e compartilha esse vídeo pros seus amigos entenderem aí os easter eggs que a gente teve nesse episódio o que a gente pode esperar do restante da oitava temporada e se você não está inscrito no canal se inscreve que é muito importante pra receber todos os vídeos ativa o sininho também muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima